Fazendo o passe mais à frente para o Alessandro, Alessandro chegou pelo meio, sofreu a falta e a falta é boa para o Botafogo. Vamos ver a cobrança, Cajá bateu, colocado! Gol! No Botafogo! Renato Cajá, camisa número 10! Perfeita cobrança de falta! Comemora o torcedor do Botafogo, canhotinha na bola do Cajá! Ela foi no alto, Diego Cavalieri voou, não alcançou, a bola está na rede! E o Botafogo sai na frente, 24 minutos, com o primeiro tempo, 1 para o Botafogo, 0 para o Fluminense! Na pela esquerda ele fica na frente do Alessandro, Alessandro tenta tirar espaço, não deixa cruzar, a bola desvia no Alessandro, em mais um escanteio, Fluminense! Tem Fred, tem Neandros, tem o Gull, tem o Gull lá dentro da área, vem a cobrança, fechadinho, desvio! E o Gull, o do Fluminense! É de Rimei! É de Rafael Moura, camisa número 10! E ele puxou a espada ali das costas, não fazendo o movimento, o desenho animado, o Rimei! Por isso, o apelido do Rafael Moura, olha só, o contacto disse, ele subiu, desviou de cabeça, mandou para a rede! Rafael Moura empata o jogo, tudo igual no estadual e com o jogador que reestreia hoje, olha a acumulação! Está voltando hoje ao Fluminense, Rafael Moura! Está chegando no Fred, tentou dominar, tentou fazer o giro, e o apelido está parando ali, marcando a falta! Lá vem a cobrança da falta, a bola para a redezinho, já passou, soltou o Fred! Gol do Fluminense! Rafael Moura, camisa número 10! Ele de novo, ele pegando a sobra, pegando o rebote do Jefferson! Depois da cobrança do Souza, o Fred desviou de cabeça, o Jefferson soltou a tentativa do Rafael Moura! O Jefferson deu um tapa na bola para tentar atirar! A bola bate nele, ele solta, o Rafael Moura bate! E parece que já lá dentro do gol a bola, né? Vem o tapinha ali do Jefferson! E o Loco abriu, desperdiçou o pênalti! Mas o Botafogo chega de novo, Bruno Thiago dominou, se enrolou com a marcação do Edinho, bateu a bola, está raspando! E o Arthur marca pênalti de novo! Pênalti do Edinho em cima do Bruno Thiago! E já mostrou o maréu lá para o Edinho, jogadora do Fluminense! O Invitado, o Municinho ralado também, rala-lhe com o 4A, conta com o 3, jogador do Sul! O Fluminense olha o relanço, ó! Grande arco! E parece que vamos rever para o outro lado! Esse lance não viu falta, vamos ver, ele domina! Aí pisa na bola! Tenta proteger, para bater para o gol! Aí bate já desequilibrado, caído! E parece uma marcação normal do Edinho ali! Não, ele, o braço dele nas costas do jogador, olha lá! E o dão empurrando, jogador! Vai para a bola de novo, o Louco Abreu! Lá vai ele, perna à esquerda, bateu! Gol! O gol bota a gol! Louco Abreu na cobrança do pênalti! Agora batendo uma meia acabadinha! Comemora, o torcedor do Massafogo! Com extrema capa tranquilidade! Olha, uma meia acabadinha! Ele bate, agora bate no alto! Mais um canto esquerdo! Com um pouco mais de força! Deslocando o goleiro, o Gio Cavalieri! Que dessa vez caiu para o campo direito! Ele bate no peito, ele comemora! A excelência começou, acabou sendo expulso! Derrubado agora do Alessandro! Tirando a bola do Carlinhos e já tocando para o Renato Cajá! Aproveita o espaço ali pelo meio! Que metida de bola para o Herrera! Bateu para o gol! Gol! O do Botafogo! Herrera! Camisa 17! Para a segunda virada do Clássico! O Fluminense virou uma vez! Agora o Botafogo vira! Faz 3 a 2 para cima do Fluminense! Filho e tira de bola do Renato Cajá! Que passe espetacular para o Herrera! E tocou na saída do Diego Cavalieri! E tocou na saída do Fluminense!